Vai rapaziada, estamos dando um peãozinho aqui assim ó, sem placa pá Já vamos meter aquela fotinha monstra Toma Tira daqui Toma também Já vamos meter um ao vivão aqui No Insta Vamos ver aqui, como é que faz? Vamos ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Essa moto não dá. Tchau. 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 Tchau.